Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Catedral Metropolitana do Sagrado Coração de Jesus em Londrina, a Igreja Mãe de Nossa Arquidiocese. Nossa saudação a você, que nos acompanha pelos meios de comunicação, que bom que a sua oração se une à nossa. De coração a coração, com toda a igreja, vamos celebrar a festa do nosso Padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus. Quem pode medir o tamanho, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus por nós? Desde a criação do universo, fruto da iniciativa do amor divino, o Senhor vem nos amparando em sua mão e nos sustentando em seu amor. O coração de Jesus é o amor infinito do Pai, presente em nossa humanidade. Amor que é presépio, que é palavra, que é cruz, que é redenção. Nesta solenidade, a Igreja Particular de Londrina agradece a Deus os inúmeros carismas que a compõem. De modo particular, pelo apostolado da oração, também chamado de Rede Mundial de Oração do Papa. Também temos a alegria de celebrarmos em ação de graças, pela inauguração da nossa nova cripta da Catedral. Pedimos para que nossos arcebispos já falecidos, Dom Geraldo Fernandes Bichos e Dom Albano Bortoleto Cavalim, sejam intercessores junto do Pai, pela nossa arquidiocese. Rezamos pelos falecidos, José Geraldo de Andrade, segundo dia, e também por Heber Furtado, segundo ano. Rezamos por todas as famílias que estão em isolamento social em suas casas. Rezamos por todos os profissionais da saúde que estão nos hospitais acolhendo as vítimas da pandemia do coronavírus. E pelos nossos governantes, para que realizem o possível, para que a vida seja proposta fundamental. Iniciemos a Santa Missa cantando. Rezamos por todas as famílias que estão nos hospitais acolhendo as vítimas do coronavírus. Rezamos por todas as famílias que estão nos hospitais acolhendo as vítimas do coronavírus. Rezamos por todas as famílias que estão nos hospitais acolhendo as vítimas do coronavírus. Rezamos por todas as famílias que estão nos hospitais acolhendo as vítimas do coronavírus. Rezamos por todas as famílias que estão nos hospitais acolhendo as vítimas do coronavírus. Rezamos por todas as famílias que estão nos hospitais acolhendo as vítimas do coronavírus. Rezamos por todas as famílias acolhendo as vítimas do coronavírus. Rezamos por todas as famílias acolhendo as vítimas do coronavírus. Rezamos por todas as famílias acolhendo as vítimas do coronavírus. Rezamos por todas as vítimas acolhendo 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 a Catedral de forma tão bela na festa do Padroeiro Saúdo a Pascom Arquidiocesana Saúdo aos diferentes meios de comunicação Saúdo a Pascom da Catedral e a equipe da TV Evangelizar Deus lhes pague pela ajuda, a disposição e a alegria que todos colocaram na preparação da festa do nosso Padroeiro Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A paz esteja convosco O amor de Cristo nos uniu De coração contrito e humilde aproximemos-nos do Deus justo e santo para que tenha piedade de nós pecadores Tende compaixão de nós Senhor e dai Senhor a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Amém Irie, Irie, Irie eleição Irie, Irie, Irie eleição Irie, 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 Irie eleição 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 Irie, Irie eleição Irie, Irie eleição Irie, 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 Irie eleição Irie, 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 Irie eleição Irie, 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 Irie eleição Oremos Concedei ó Deus Todo-Poderoso Que alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho Meditemos as maravilhas de seu amor E possamos receber desta fonte de vida uma torrente de graças Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Deuteronômio Moisés falou ao povo dizendo Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra Para seres o seu povo preferido O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu Não por seres mais numerosos que os outros povos Na verdade sou o menor de todos Mas sim porque o Senhor vos amou E quis cumprir o juramento que fez a vossos pais Foi por isso que o Senhor vos fez sair com a mão poderosa E vos resgatou da casa da escravidão Das mãos do faraó, rei do Egito Saberás, pois, que o Senhor teu Deus É o único Deus, um Deus fiel Que guarda a aliança E é misericórdia até mil gerações Para aqueles que o amam E observam seus mandamentos Mas castiga diretamente aquele que o odeia Fazendo-o perecer E não o deixar esperar Mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido Guarda, pois, os mandamentos As leis e os decretos Que hoje te prescrevo Pondos em prática Palavra do Senhor Graças a Deus Palavra do Senhor O amor do Senhor Deus Por quem o teme É de sempre E perdura para sempre O amor do Senhor Deus Por quem o teme É de sempre É de sempre E perdura para sempre Bendice, ó minha alma Ao Senhor E todo o meu ser Seu santo nome Bendice, ó minha alma Ó Senhor Não te esqueça Não te esqueça De nenhum Pois ele Pois ele te perdoa Toda culpa E cura toda a tua Enfermidade E cura toda a tua Enfermidade O amor do Senhor Deus Por quem o teme Por quem o teme É de sempre Revelou Revelou os seus caminhos Revelou os seus caminhos A Moisés O Senhor O Senhor Em proporção As nossas culpas O amor do Senhor Deus Por quem o teme É de sempre E perdura para sempre Leitura da primeira carta de São João Caríssimos Amemo-nos Uns aos outros Porque o amor Vem de Deus E todo aquele que ama Nasceu de Deus E conhece a Deus Quem não ama Não chegou a conhecer Deus Pois Deus é amor Foi assim Que o amor de Deus Se manifestou entre nós Deus enviou O seu filho O seu filho único O seu filho único ao mundo Para que tenhamos vida Por meio dele Nisto Consiste o amor Não fomos nós Que amamos a Deus Mas foi ele Deus permanece Deus permanece conosco Deus permanece conosco E seu amor É plenamente realizado Entre nós A prova De que permanecemos com ele E ele conosco É que nos deu O seu espírito E nós E nós E nós E damos testemunho Que o Pai Enviou seu filho Como salvador do mundo Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece com ele e ele com Deus E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco E acreditamos nele Deus é amor Quem permanece no amor permanece com Deus E Deus permanece com ele Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos. E as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos. E eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 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 Quero saudar a todos com alegria nessa manhã. Muito especialmente saudar a toda a arquidiocese de Londrina que hoje celebra o seu padroeiro, o sagrado coração de Jesus. O amor em letra maiúscula poderíamos dizer. Saudar com muita alegria. Glória a todos os padres, aqueles que nos acompanham neste momento celebrativo, através dos meios de comunicação e aqueles que estão aqui presentes conosco, que estão aqui a serviço, estão aqui talvez representando pessoas, mas que também representam a igreja de Londrina. Saudar os diáconos. Saudar os diáconos, nossos seminaristas, os religiosos, religiosas. Saudar a cada um e a cada uma que nos acompanha neste momento de graça. Uma saudação muito especial a todos os meios de comunicação, a rádio Alvorada, outros meios que estão presentes, mas especialmente a rede evangelizar de comunicação, que é benfeitora nacional para centenas de emissoras de televisão, milhares de emissoras irmãs de rádio no Brasil e inclusive em outros países. Saudar os irmãos e irmãs de comunicação. Saudar os deus irmãos e irmãs. Desde a época dos santos padres, e de forma muito especial, Santo Agostinho, a água e o sangue do coração de Jesus são símbolos dos sacramentos, do batismo e da eucaristia. A água e o sangue, respectivamente Exatamente porque desde lá vem a convicção de que a igreja nasceu do lado aberto de Cristo Todos sabemos, assim como é registrado pelos evangelhos Jesus já morto na cruz Os soldados feriram os dois que foram crucificados com Jesus E chegando na cruz de Jesus viram que já estava morto Por isso não lhe quebraram as pernas Mas um soldado abriu-lhe o peito com um lançaço E dali brotou sangue e água Brotaram os sacramentos Brotou o batismo Brotou a eucaristia Brotou afinal de contas a igreja A contemplação do coração de Jesus Jesus, jorrando água e sangue Sempre foi na igreja Fonte de piedade, de oração, de fé e de graça E continua sendo até hoje Mas foi apenas no século XVII Com São João Ildes Que começou a aparecer essa devoção Poderíamos dizer essa espiritualidade Em 1672 Logo em seguida Em 1675 Com as doze promessas Que foram então reveladas A Santa Margarida Maria Alacoque Mas A característica fundamental Desta festa do sagrado coração de Jesus É a ação de graças Pela riqueza insondável de Cristo E a contemplação reparadora Do coração transpassado de Jesus Assim, irmãos e irmãs Nós então somos todos convidados A olharmos para essa realidade Percebermos esta realidade E perceber exatamente Que o mundo de hoje Precisa Dessa fonte de amor Dessa fonte de graça Dessa fonte de fé De esperança Que brota justamente Do coração aberto de Jesus Aberto por um lançaço Assim Jesus convida a todos Que estão cansados E carregados de fardos De acordo com Mateus 11, 28 Nessa categoria De todos Ou cansados E carregados de fardos Cabe absolutamente Todo e qualquer ser humano Quem de nós não sente Efetivamente a contingência da vida Quem de nós não sente A contingência da existência Manifestada de tantas formas Seja individualmente Através de dores Sofrimentos Paixões Tantas coisas Às vezes Que Nós não Não conseguimos evitar E tantas coisas Que existem Simplesmente E nos fazem sofrer Tantas coisas Que são causa Do nosso cansaço Individualmente Mas também Como comunidade Quanto sofrimento Quanta dor Tantas vezes Imposto Sobre as nossas comunidades E mais ainda A nossa sociedade Quanta dor Quanto sofrimento Quantos problemas Não resolvidos Quantas inquietudes Quantas desgraças Certamente Para tudo isso Jesus nos convida A todos Que estão cansados E carregados De fardos Somos exatamente Convidados A colocar Tudo isso No coração De Jesus Qual é A causa Exatamente Do nosso Cansaço Muitas vezes É o afastamento De Deus Porque Longe dele A vida Não é uma festa Mas é um exílio Porque nós somos Vocacionados Para Deus A sociedade De hoje Que tantas vezes Quer tirar Deus de cena Quer se distanciar Cada vez mais De Deus E estamos Verdadeiramente Forçando Um exílio Porque Se Deus Não está Conosco Se estamos Afastados De Deus Estamos Afastados Do verdadeiro Valor Da nossa Existência Da nossa Vida Assim Poderíamos Dizer Com a salve Rainha Que sempre Regramos Rezamos Somos Degredados Filhos De Eva Chamados Com saudade Da pátria Que existimos Com saudade Da pátria Celeste Santo Agostinho Dizia Sempre Com precisão A nossa Alma Está inquieta Até que Não encontre Efetivamente A Deus O seu lugar O seu ponto Final O seu objetivo O objetivo De toda e qualquer Existência Grande mensagem Para o mundo Desesperado De hoje O sagrado coração De Jesus É um refúgio Uma rocha Protetora Todos aqueles Baseados no evangelho Baseados na palavra De Deus Que sofrem Das mais Diferentes Situações E mais Diferentes Dores Aproximem-se De Jesus Aproximem-se Do evangelho Aproximem-se Do sagrado Coração De Jesus Para que possamos Afinal de contas Fazer Realizar Aquilo que Ouvimos Na primeira Leitura Desse dia E que também Ouvimos Na segunda Leitura Desse dia Do sagrado Coração Deus Que caminha Conosco Deus Que nos chama Deus Que nos deu Seus mandamentos Para que possamos Ter vida E ter vida Em plenitude E na segunda Leitura Nós Somos De Cristo Estamos Inseridos Em Cristo Mas também O sagrado Coração De Jesus Além de ser Um refúgio Uma rocha Protetora É mais Do que Uma devoção Porque é Uma espiritualidade A espiritualidade Do sagrado Coração De Jesus É da Ternura Do afeto É entendermos Que Deus É pai E é mãe É entendermos Que Deus Nos oferece Caminhos Que Deus Nos oferece Direções Mas ao mesmo Mas ao mesmo tempo É capaz De pegar No colo É capaz De consolar É capaz Até mesmo De fazermos Sentir Mais uma vez No coração O A forte Presença Desse Senhor Da história Por isso Irmãos Irmãs Quem sabe Neste tempo Que nós Estamos vivendo Tempo De pandemia Crescem Sem dúvida Nenhuma A gente Vê A gente Percebe As pessoas Falam Crescem As dores Pessoais As dores Que cada um Sente Por tantas Dificuldades Que nos são Apresentadas E Impostas Diga-se Entre aspas Mas crescem Também As dores Comunitárias Nesse momento Em que não Participamos Efetivamente Da Eucaristia Dos Sacramentos Em que somos Até mesmo Alijados Do convívio Enquanto Comunidade Mas cresce Também As dores Da sociedade A cada Dia As dificuldades Aparecem Quantas As pessoas Que estão Perdendo Seu emprego Sua fonte De renda Seu trabalho O tempo Que se perde Muitas vezes E que Vamos ver Como a gente Vai conseguir Recuperar São muitas As dores Pessoais Comunitárias E sociais Para todas Elas Na humildade Da igreja No trabalho Da igreja No trabalho De evangelização Nós queremos Oferecer O refúgio A rocha Protetora Que é o Sagrado coração De Jesus E Mais que uma Devoção Uma espiritualidade Da ternura Do afeto Deus É pai Pai e mãe O sagrado coração De Jesus Nos orienta Pelos seus mandamentos Mas nos abraça Para nos consolar Para nos ensinar A entendê-lo Melhor Você Meu irmão E minha irmã Aproxime-se Não tenha medo O sangue O sangue O sangue de Jesus Derramado na cruz Também o foi Por causa De você Por causa Da tua dor Por causa Do teu sofrimento Por causa Do teu problema Portanto Refúgio Ternura Afeto Coração De mãe É o caminho Que Deus Nos indica Para vivermos No dia A dia Nesse momento Da nossa História Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus E está Sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E na vida Eterna Amém Prezados authentic De cidades Do país Do país Nós queremos Todos nos unir Em oração Em oração Comunitária Por isso Façamos As nossas preces A Deus nosso Pai Senhor, manso e humilde de coração Abençoai a igreja, especialmente nosso clero Para que fiéis a sua vocação Possam vivenciar o caminho de santificação Proposto nas bem-aventuranças Rezemos Senhor, escutai a nossa prece Senhor, iluminai nossas autoridades e governantes Para que atentos aos mais pequeninos Lutem pelo bem comum com honestidade e competência Rezemos Senhor, escutai a nossa prece Senhor, que nos chamais a sermos seus discípulos missionários Transmitindo a alegria do reino A exemplo dos nossos arcebispos falecidos Dom Geraldo Fernandes Bijos E Dom Albano Bortoleto Cavalim Ajudai-nos a vivenciar os valores evangélicos Dando o testemunho da verdade Rezemos Senhor, escutai a nossa prece Senhor, que dissestes Vinde a mim todos vós que estáis cansados Protegei e fortificai os profissionais envolvidos no combate à pandemia do coronavírus Renovando suas esperanças Rezemos Senhor, escutai a nossa prece Senhor, renovai o espírito de fé e piedade de nossa comunidade Para que possamos dar testemunhos de união Fraternidade e serviço segundo o vosso sagrado coração Rezemos Senhor, escutai a nossa prece Isto tudo vos pedimos por Jesus na unidade do Espírito Santo Amém Os grãos que formam espiga Se unem pra ser em vão Os homens que são igreja Se unem pela oblação Diante do teu amor Entendo-me a vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão Diante do altar, Senhor Entendo-me a vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão O grão caído na terra Só vive se vai morrer É dando o que se recebe Morrendo-me a morrer Morrendo-se vai viver Morrendo-se vai viver Deante do altar, Senhor Entendo-me a vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão O vinho e o pão ofertamos São nossas respostas de amor Pedimos humildemente Aceita-nos, ó Senhor Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão Devo sacrificar A vida por meu irmão Devo sacrificar A vida por meu irmão Diante do altar, Senhor Devo sacrificar A vida por meu irmão Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar Devo sacrificar A vida por meu irmão Orai, irmãos e irmão Orai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Vem e sirvam E sirvam de reparação Por nossas faltas Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever E nossa salvação Na verdade é justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todopoderoso Por Cristo Senhor nosso Elevado na cruz Elevado na cruz Entregou-se por nós Com imenso amor E de seu lado Aberto pela lança Fez jorrar Com a água E o sangue Os sacramentos Da igreja Para que todos Atraídos Ao seu coração Pudessem beber Com perene Alegria Na fonte Salvadora Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos A multidão Dos anjos E dos santos Cantando A uma Só voz Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do Universo Céus e terra estão cheios Rosém Deus da vossa Glória Rosana nas autoras bendito aquele que vem em nome do Senhor Rosana nas alturas Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores Nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar Abençoai nossa oferenda, ó Senhor Nós as oferecemos pela vossa igreja santa e católica Concedei-lhe paz e proteção unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra Nós as oferecemos também pelo nosso servo Papa Francisco Por mim vosso indigno servo bispo desta igreja E por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos Conservai a vossa igreja sempre unida Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas E de todos os que circundam este altar Dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor Por si e por todos os seus E elevam a voz às suas preces Para alcançar o perdão de suas faltas A segurança em suas vidas E a salvação que tanto esperam Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos Em comunhão com toda a igreja Veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo E também São José, esposo de Maria Os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André Tiago e João, Tomé Tiago e Felipe Bartolomeu e Mateus Simão e Tadeu Lino, Cleto, Clemente Cisto, Cornelio e Cipriano Lourenço e Crisógono João e Paulo Cosme e Damião E todos os vossos santos Por seus méritos e preces Concedem-nos sem cessar A vossa proteção Em comunhão com toda a igreja Aqui estamos Recebei, ó Pai, com bondade A oferenda dos vossos servos E de toda a vossa família Dá-nos sempre a vossa paz Livrai-nos da condenação E acolhei-nos entre os vossos eleitos Dignai-vos, ó Pai Aceitar e santificar estas oferendas Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão em suas mãos E levou os olhos a vós, ó Pai Deu graças, o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho Da sua ressurreição dentre os mortos E gloriosa ascensão aos céus Nós, vossos servos e também vosso povo santo Vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes O sacrifício perfeito e santo Pão da vida eterna E cálice da salvação Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Recebei, ó Pai, esta oferenda Como recebestes a oferta de Abel O sacrifício de Abraão E os dons de Melquisedeque Nós vos suplicamos que ela seja levada A vossa presença Para que ao participarmos deste altar Recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas Que partiram desta vida Marcados com o sinal da fé A eles e a todos os que adormeceram no Cristo Concedei a felicidade e a luz Também a paz Por Cristo, Senhor nosso Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos E a todos nós, pecadores Que confiamos na vossa imensa misericórdia Concedei não por nossos méritos Mas por vossa bondade O convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão Matias e Barnabé E todos os vossos santos Por Cristo, Senhor nosso Concedei-nos o convívio dos eleitos Por ele não cessais de criar e santificar estes bens E distribuí-los entre nós Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Amém 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 Amém. 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 A fundir a Tua, abesconde, abesconde-me. Anima, Cristo, santificam-me. Corpus Christi, salvam-me. Sanguis Christi, enebriam-me. Acqua, lateris Christi, lavam-me. Diz o Senhor, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Daquele que crê em mim, brotarão rios de água viva. Oremos. Ó Deus, que este sacramento da caridade nos inflame em Vosso amor. E sempre voltados para o Vosso Filho, aprendamos a reconhecê-Lo em cada irmão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A você que nos acompanhou através dos nove dias, celebrando conosco a novena do Sagrado Coração de Jesus. Muito obrigado de todo o coração. Obrigado a tantas e tantas pessoas que durante esta semana se fizeram presentes na Catedral de forma individual para rezar diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus, pedindo pela nossa Igreja de Londrina e pela nossa querida cidade de Londrina. Obrigado ao nosso Arcebispo, Dom Jeremias, pela sua presença e amizade com os seus fiéis da Catedral. Aos padres aqui presentes e, como ele disse na sua humilha, todos nós unidos na ternura do coração de Jesus. Obrigado a aqueles que ajudaram generosamente para a reforma da cripta da Catedral. O dízimo é questão de fé e, por isso, acredito plenamente como pároco desta Catedral que todos aqueles e aquelas que contribuíram de coração merecem o título de benfeitores deste belíssimo projeto da reforma da cripta. Não poderia deixar de nomear hoje a nossa artista sacra, Marilu Fantin, que nos está acompanhando desde o início do projeto. Junto dela, o caro Gianni Ventura, que na Itália, na sua criatividade e no seu conhecimento teológico, trouxe aportes maravilhosos para o desenvolvimento desta obra. A todos e a todas, Deus lhes pague. Logo depois da bênção final da missa, ficará exposto o Santíssimo. Você que está em casa, não esqueça, mande um coração para o coração de Jesus. Mande um te amo, Jesus, desde o fundo do meu coração. Você que está aqui por perto da Catedral, você que vai vir um minutinho, por favor, venha, adore Jesus na Eucaristia e dê uma chegadinha na imagem belíssima do coração de Jesus. Ao apostolado da oração, às 15 horas nos encontramos com a bênção solene do Santíssimo e a reflexão que o Papa Francisco nos propõe neste dia tão especial em que todos os membros do apostolado rezamos pela santificação de todos os sacerdotes. É um presente de Deus. E às 18 horas, o terço, aqui também transmitido, desde a nossa Catedral do Coração. E claro, não poderia deixar de agradecer na pessoa do Douglas a todo o CPP da Catedral. A sua alegria, o seu trabalho e o seu comprometimento foram fundamentais para o desenvolvimento da novena do Padroeiro de uma forma tão especial e para a nossa festa. Nossa feijoada está esperando por vocês. Você que comprou seu momento de encontro com família agora no almoço, adquirindo a sua feijoada. Foi uma experiência belíssima. Para uns, novidade. Para outros, algo corriqueiro. Termos feito esta ajuda foi de vital importância para a continuidade das obras da Catedral. Os que compraram através do food truck podem descer ordenadamente pela fileira que está indicada através do estacionamento. E os que virão a pé podem também perfeitamente ver onde podem pegar a sua sacolinha higienicamente organizada onde se encontra a feijoada. Obrigado de coração mais uma vez por esta nossa festa do Padroeiro da Arquidiocese, da cidade e da nossa Catedral. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Faço meu também o agradecimento já feito pelo nosso paroco, mas eu queria sim agradecer e talvez louvar a Deus por tantos meios de comunicação que estão aqui presentes, com os quais nós comunicamos para o povo a mensagem do Sagrado Coração de Jesus. sem deixar de citar a nossa querida Rádio Alvorada, a Pascom Arquidiocesana e também as televisões, rádios aqui de Londrina que estão presentes. Citamos também a Rádio, aliás a TV Evangelizar e especialmente estão conosco na TV Evangelizar, na programação diária, 18 bispos, 81 padres, além de diversas religiosas, pregadores, missionários, cantores e leigos. É o milagre da comunicação. Nesse tempo de pandemia a gente pôde perceber isso. Que bom que temos tudo isso a nosso favor, a favor do Evangelho, a favor de uma espiritualidade, da ternura, do amor, do afeto, espiritualidade do Sagrado Coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ainda um bom dia a todos. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Coração Santo Tu reinarás Do nosso encanto Sempre serás Coração santo Tu reinarás Do nosso encanto Sempre serás Jesus amável Jesus piedoso Deus amoroso Fragua de amor Aos teus pés venho Se tu me deixas Humildes queixas Sentido expor Coração santo Tu reinarás Do nosso encanto Sempre serás Coração santo Tu reinarás Do nosso encanto Sempre serás É felicitar – É a verdadeira Para o nosso encanto Se julgará Se julgará Se julgará Se julgará Se julgará Se julgará Legenda Adriana Zanotto